Diz pra ela que eu mudei de cidade Que eu fui viajar com os meus amigos Diz pra ela que eu tô curtindo a liberdade E que eu tô trabalhando e tudo tá corrido Fala que me viu feliz demais E que tá tudo lindo Só não conta que eu pirei nem que eu fiquei louco Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos Inventa a história que você quiser Não conti a verdade A verdade Diz pra ela que agora eu moro na praia Que eu viva a vida que eu vinde pra Deus Diz que toda noite me vê na balada E que todos querem ser amigos meus Fala que eu encontrei a paz E que me viu sorrindo Só não conta que eu pirei nem que eu fiquei louco Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos Inventa a história que você quiser Não conte a verdade Eu só quero que ela lembre Dos momentos mais bonitos Esse sofrimento é meu Ele não vai ser dividido Ele não vai ser dividido Me ajude amigo Só não conta que eu pirei nem que eu fiquei louco Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos Inventa a história que você quiser Só não conta que eu pirei nem que eu fiquei louco Não deixa ela saber que eu tô morrendo aos poucos Inventa a história que você quiser Não conte a verdade Amo e sinto saudade Essa é a pura verdade Amo e sinto saudade